Demorou mas chegou. Após 11 anos, Luciano Zafir decidiu oficializar a união com a cantora Luana Meloni. Os dois se casaram em uma cerimônia luxuosa e tiraram lindas fotos. O casamento aconteceu em Campinas, diante de 300 pessoas. E coincidiu com a data de aniversário da noiva, que fez 39 anos. Entre os convidados estava Sacha Meneghel, filha do artista, acompanhada do seu marido João Figueiredo. Ela, inclusive, entrou com os irmãos e entregou as alianças para os noivos. Nas imagens divulgadas, foi possível ver que Luciano Zafir ainda usa uma bengala, mas estava radiante e se declarou. Nosso dia, escreveu Luciano ao publicar uma das fotos do momento em que trocou alianças com a amada. O casal já tem dois filhos, o Davi de 8 anos e o Mikael, de apenas 7. Que sejam felizes!